O pai do Ricardo peça por um, mas assim, o meu histórico com a família Sônia e o Fernandes começou, eu não me lembro quando começou na verdade, porque eu era muito pequeno, não sei se eu já tinha um ano de idade, quando a minha mãe, comigo pequenininho, conheceu a Mélio e o Serginho, também na mesma idade que eu, o Serginho é alguns dias mais ou menos, então desde pequeno, na verdade eles foram como irmãos, são como irmãos para mim, o Serginho, o Boa Natália, a gente cresceu junto, e desde pequeno, quando o Serginho ia para a aula, o Serginho estudava de tarde, eu estudava de manhã, como o Serginho estudava de manhã, a gente estudava de tarde, então eu passava as manhãs lá com a Natália, com o Gui, com o Nenêzinho ainda, então foi uma coisa muito próxima do que a gente tem, e o que a gente tem hoje é, assim, não dá nem para dizer, mas é um amor de irmão completo, assim, como o Paulo Sérgio e o Mélio para mim são também os tipos dos pais, que cuidaram de mim, trabalhando pequeno, e, bom, na verdade eu queria dizer que são algumas coisas engraçadas, assim, que, tá, primeiro, que eu sempre falo para o Gu que eu lembro da Mary limpando comigo dele, que ela tinha acabado de cortar o, que ela tinha uma cena, um flash na minha cabeça, ficou deitado, eu lembro que a gente brincava de colchão lá, e a Mary passando, não sei se era meio puro, é uma outra coisa engraçada que eu lembrei, que eu queria falar, aí eu já, bem mais recente, quando a gente estava estudando vestibular, eu, certinho, aí o povo vinha lá, nos atazanar, assim, ah, você está estudando, você está estudando, você está estudando, e ele vinha dizer que quando ele fosse fazer vestibular, ia ser por currículo, porque não ia precisar. Parabéns. Lembra de alguma coisa? Não, mas assim, eu queria dizer que as famílias pra mim são realmente famílias que o Gu é o irmão mais novo que eu não tive e que eu tô muito feliz tá, eu acompanhei a tua vida inteira agora que eu tô chegando nessa etapa tem questão de sair, mudar de cidade também passei por uma instituição parecida e assim, em Porto Alegre fui pra Brasília, agora lá em Floriba e lá também comecei a trabalhar não estudei lá, peraí, não estudei lá todo mês que eu não conheci a cultura aqui e uma coisa que é legal lembrar também é que assim, lá em Floriba também tem minha esposa tem a família dela que são minha família também e só que no dia a dia de trabalho das coisas, tudo atividades, a gente sei lá, a gente entra um pouco nesse mundo e e às vezes acaba se desligando um pouco das coisas assim não das coisas mais importantes mas de algumas coisas que eu recupero quando eu vim pra cá uma delas é reencontrar com vocês pra reencontrar com vocês, falar com as vezes pequenas conversas no Skype ou e-mail se a gente conversa e assim parece dá um ânimo dá uma assim, começa a pensar nossa, como como tem lá pessoas que eu gosto tanto e que são tão amigas e são tão são parte de mim, sobre a família uma das coisas que eu lembro que era meio desanimador eu queria muito ir pra Porto Alegre por causa de vocês não só de vocês mas de muitas outras pessoas que estão aqui e... assim como muitas testemunhas que Deus mandou ir pra lá pra Recife agora ele falou que naquela época que tu viajou pra lá tu não queria ir e tal e eu quando passei de vestibular pra Florico também não queria ir de jeito nenhum resisti muito resisti muito não queria ir queria ficar em Porto Alegre e algumas pessoas aqui também que estão aqui falaram não, vai pra Florico é legal e... hoje eu estou lá e... assim como o Grupo né minha esposa estava lá e eu não sabia disso ainda e... assim como o Grupo pra mim também foi o mesmo Deus o mesmo cara que me mandou pra lá foi o que estava fazendo isso na Torreira e... foi muito bom acho que... tem muitas outras coisas aí mas... se eu começar a falar vai demorar demais eu acredito aos parabéns e... 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 e...